Fala, amigos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react, porque acabou de sair Skip Toilette 77 Parte 2 Oficial, velho. Acabou de sair nesse exato momento. Acho que faz uns 20 minutos que saiu, mais ou menos, assim, praticamente. E muita gente tá comentando no canal pra me correr reagir. Então partiu reagir a isso, partiu ver esse episódio. No último episódio a gente acabou vendo que simplesmente mostrou a união entre o Big Cameraman e os Cameramans com os personagens que estão juntos com o G-Man. A gente acabou vendo muito isso. E agora, praticamente, lançou o episódio 77 Parte 2. Então partiu reagir, o episódio tem 3 minutos. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais. Se inscreve-se no sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Entra aqui que tudo dia tem vídeo. Ok, Mens, partiu, velho. Partiu assistir. Como de costume, primeiro a gente deixa rodar tudo e depois a gente volta comentando sobre o assunto. Então 3, 2, 1, play. Oh. Ah, é da parte que parou que eles estavam lutando, né, com aqueles bichos. Ah, muito da hora. Mano, isso é muito da hora. Let's... Oh, tanto de astro! Nossa senhora! Mano, a equipe do G-Main é muito forte, velho. Nossa, matou o cara. Ou não? Oh. Oh. Nossa. Mano, essas armas são muito fortes, velho. Olha, olha, o que é isso? É um bumerangue. Mano, a arma dele é um bumerangue, Mens. O que é isso? Ah, ele joga o bagulho virando. Oh. Eles eram uma equipe do exército. Que é isso? Nossa senhora! Mano, é muito poderoso. Oh. Cameraman! Cameraman? Cameraman titã? Não, não é o Cameraman titã. Que é isso, velho? Parecia, Mens. Que susto! Que é isso? Que é isso, velho? Nossa, agora deu um monte. Agora ferrou. Quero ver pra... Nossa. Mano, o bicho é muito forte, velho. Olha o que esse bicho faz sozinho, Mens. Sozinho. Mano, olha o que esse bicho faz sozinho, mano. Oh. Nice, mano. A união dos Cameraman com os personagens de G-Man, velho. Oh. Que é isso? É a Cameraman? Que é isso, Mens? Essa é a Cameraman? Que é isso, velho? Olha ele... Que que foi isso, cara? Olha isso. Que é isso, mano? Que é isso, velho? Oh! Por que mostrou um... Pera, pera, pera! Não, vou ter que voltar nessa parte antes de a gente comentar, velho. Por que mostrou o rosto de uma mulher, mano? E é o rosto da duquesa. Não é o mesmo rosto da duquesa, Mens? Parece muito o rosto da duquesa. Se liga. Se liga, mano. Parece muito o rosto da duquesa. Repara pra vocês verem. Mano, parece muito o rosto da duquesa. Vocês não tem noção. Que loucura, mano. Parece muito o rosto da duquesa, velho. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo, mano? Mostrou a versão humana. Mostrou a versão humana da câmera Oman. Que loucura. Que loucura isso tudo, velho. Isso é uma loucura total. Caramba, mano. Sério, merece muito joia nos comentários. Então, lota de joia nos comentários pra nova câmera Oman upgrade, mano. Olha essa personagem, velho. Praticamente, ela foi multiplicada completamente. Agora, ela tem as proteções no braço. Ela tem a versão... Parece muito a versão do... Do Homem de Ferro, tá ligado? Quando ele tira aquelas paradas das costas e mete bala, tá ligado? Olha isso, velho. Parece muito. Sai dois aqui, dois embaixo. Atirando, mano. É muito forte. É muito forte. Lembra muito Homem de Ferro, tá ligado? Mano, sério. Deixa muito joinha. Deixa muito joinha pra ela. Porque ela merece, velho. Olha a aparição dela dentro do episódio. Mano, que loucura. E com nova roupa também. Não usa mais aqueles ternitos lá e tudo mais, mano. Com gravata e tudo mais. Agora, praticamente, a gente viu que ela tá totalmente diferente, modificada e muito mais poderosa que o normal, velho. Ok. Partiu, vou estar dentro do começo do episódio. Beleza. Como a gente lembra no último episódio, o começo parou aqui, né? Que simplesmente mostrou a união dos personagens, que são os personagens que sobreviveram junto com o G-Man. fazendo a união junto com os Cameramans, porque dentro da série de Skip Tollet, todos os episódios estão sendo como os Cameramans, sendo os principais de acordo com o que tá acontecendo na guerra. Então, aqui tá mostrando praticamente a união sendo colocada em xeque, tá ligado? Sendo colocada à vista de todo mundo. E mostra que a união foi tão bem feita que eles acabam lutando junto nessa batalha. Isso é muito legal, mano. Olha isso, que legal, mano. Let's go! E eles começam a lutar. Olha esse cara, mano. Ele puxa duas facas. Ele tem duas facas. Do mesmo estilo daquele personagem do Speaker, mano, que ele usava duas facosas também. Ele puxa duas facosas e sai voando em cima do astro como se o astro fosse o personagem mais bosta possível de ser lutado, tá ligado? Olha a força, mano. É muito forte os personagens que sobreviveram com o G-Man. Esse eu achei muito louco porque praticamente ele começa a apanhar porque age na covardia. Os personagens de Skip Tollet eles agem na covardia. E aqui dá pra ver muito isso que tipo assim, quando um astro tá batendo naquele Skibid o outro astro tá batendo do outro lado. Então ele fica meio perdido. Ele não sabe pra que lado lutar ou que lado olhar, tá ligado? Então mostra a covardia e o cameraman, bi-cameraman acaba voando em cima de um pra protegê-lo. Porque mostra que aliança eles são aliados agora, né? Isso é muito legal, mano. Boom! Mano, essa parte é mais louca. Olha isso, mano! Mano, a foice dele vira um bumerangue, velho. A parada vai girando como se fosse um bumerangue mesmo. Mano, que loucura isso, cara. É um bumerangue, mano. Imagina você ter uma foice bumerangue. O cara tá lá longe, o vilão, o bandido, sei lá, sei lá. Fiu! 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 Mano, seria louco isso. Seria incrível isso, mano. Uma foice bumerangue. E olha isso, mano. Volta certinho na mão dele. E além, tipo assim, de ser uma foice bumerangue, ela tem aquela parada que, tipo assim, tem aquelas fitas de laser como se fosse sabres de luz, de jedis, tá ligado? Não sei se vocês conhecem o jedi, que ela tem nenhum sabre de luz, tem um dice verde e tudo mais. Então, praticamente, tem na arma deles. Então, quando a arma passa em alguma coisa de ferro, alguma coisa de plástico, qualquer coisa, ela acaba cortando porque derrete a parada que ela toca. E isso é muito forte. E aqui a gente consegue ver que eles eram da polícia, ó. A gente consegue ver no braço de um deles que eles eram agentes policiais, cara. Então, praticamente, a gente já viu de tudo em Skip Tollet. A gente já viu enfermeiro, a gente já viu mecânicos, a gente já viu engenheiros, a gente já viu químicos. Inclusive, tem um episódio do Skip Tollet que a gente vê os dois personagens de Brank Bad, que são químicos, né, que mexem com drogas. E agora a gente tá vendo policiais. Isso é muito interessante, velho. Isso é muito legal. A gente consegue ver que, tipo assim, o mundo mesmo virou Skip Tollet, mano. E aqui a gente consegue ver... A gente consegue ver a parada, mano. E é uma coisa muito, muito importante, velho. Uma das coisas mais importantes possíveis, velho. Alpha Hill é o nome do lugar. Aqui tá todos os personagens, tá? Aqui é o principal, aquele principal que a gente faz assim pra ele no final. Antes a gente faz assim primeiro, né? Depois a gente faz assim, né? Aceitando que simplesmente a gente é aliado agora. E dá pra ver que ele é o chefe do pelotão de polícia, tá ligado? Então dá pra ver aqui no fundo, mano, que é o mais importante de tudo é o Dafunk numa imagem com os policiais de Alpha Hills, tá ligado? De 1986. Então Dafunk ele tinha uma amizade com os policiais e esses policiais comandavam e cuidavam da base de pesquisas do Dafunk com os outros cientistas, tá ligado? Aqui dá pra ver o Dafunk conversando com um deles, eles aqui na frente como se fossem um esquadrão, né? Tá escrito Governo Especial pra Objetivos de Defesa e Serviço, tá ligado? Então aqui mostra que eles estão protegendo a base militar, a base de segredos de cientistas do Dafunk. O Dafunk tá aqui de pé, né? Eu não tinha reparado que tu dava o Dafunk aqui, eu vi depois agora. O Dafunk tá aqui de pé e atrás dele o astro cientista. Eu acho que é o astro, pelo menos, não dá pra ver muito bem. Mas parece muito aquele astro que atacou o G-Man em uns episódios passados, tá ligado? Parece muito, mano. E aí isso é muito legal que dá pra gente ver que, tipo assim, profissões estão em Skib Toilet. Então praticamente se um cozinheiro se transformou em Skibd, ele vai parecer um cozinheiro Skibd, tá ligado? Isso é muito legal. Então, e por isso que tem lógica os personagens que tem o Michael Jackson, tem essas paradas. Porque todo mundo que vira Skibd é no mundo real, tá ligado? Isso é muito legal. E mostra ele ali com os policiais. Então ele é aliado, tá ligado? Desde o começo eles são aliados. Agora, por que eles se juntaram com o G-Man e a gente não sabe? O G-Man pode ser o cientista que tá ali atrás, né? Olha isso, mano. Os astros são muito fracos perto deles, mano. Muito fracos. Mano, quando esse personagem chegou, na moral, eu fiquei meio louco. Por quê? Porque os astros eles são personagens grandes. Então, quando ele chegou e deu um soco no astro e parecia ser do mesmo tamanho, eu jurava que era o cameraman voltando numa versão upgrade dele, mano. Porque olhando assim, quando ele entra parece muito o cameraman, se liga. Olha isso, mano. Parece muito o cameraman de tan, tá ligado? E olha esse personagem, mano. Ele tem um escudo de defesa, aquele escudo que você consegue defender de tiros, bombas e tudo mais. Isso é muito forte. Ele tem uma espada, velho. Uma nova espada que foi mostrada dentro do jogo. É uma espada com serra. Isso é muito louco e muito forte. Além do escudo, ele também tem a espada. Se liga. Olha isso, mano, a força. Olha isso, mano, a serra, velho. Que da hora, mano. Na moral, esse personagem é muito louco, velho. Na moral, será que é o nosso novo herói cameraman, mano? Dê um bem-vindo pra ele aí nos comentários. Lota de joinhas, fala, bem-vindo, big cameraman da espada. Comenta qualquer coisa aí que eu não sei o nome dele ainda. Mas, mano, comenta aí, velho, porque esse personagem merece ser reconhecido, porque, mano, é muito forte. Ele lembra um pouco o herói cameraman misturado com o cameraman de tanta, ligado? Isso é muito legal. Olha isso, mano, muito forte. Ele tem uma parada que ele puxa as pessoas também. É muito forte. daí chega a nossa heroína. Chega o poder supremo. Os cameramans. E aí, isso aqui é muito legal. Inclusive, foi um spoiler que eu trouxe pra vocês no último vídeo que vocês falaram que era fake. Tá aqui o personagem na parte de cima do prédio parado olhando pra baixo. Então, aqui é real o spoiler. Graças a Deus, mano. Porque aparece tanto spoiler fake que a gente pensa que é real, tá ligado? Porque parece tão real. Tão real. E sempre tá junto no meio dos que são verdadeiros. Então, fica difícil a gente identificar qual que é falso e qual que é real. Não é porque eu quero trazer alguma coisa falsa. É porque a gente não sabe identificar qual que é real e qual que não é. Porque acaba vazando esses spoilers e vazam junto com imagens falsas, tá ligado? É por isso que eu acabo trazendo sempre e vocês acabam me xingando nos comentários. Mas não é minha culpa. É porque eu não sei 100% se é real ou não. Então, eu trago e falo no vídeo que eu não sei se é 100% real vendo que é real uma imagem que ele tava em cima do prédio, tá ligado? E os cameramen tudo avançando aqui. Mostra ele aqui em cima. Mostra o Michael lá atrás. Mostra aqui o DJ Skibid e mostra os cameramen avançando, mano. Mostrando a aliança que eles fizeram com os personagens do GMA, mano. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E eu gostei desse daqui porque ele tem uma orelhinha de gatito no fone. Olha isso, mano. Mano, olha, olha aí. Olha essa personagem, mano. Eu acho que vai... Mano, sério. De todos os personagens que apareceram aqui já, eu acho que ela vai se tornar minha personagem favorita, velho. Na moral, mano. Na moral mesmo, velho. Porque, mano, olha o que ela faz, velho. Ela tem duas armas que lembram o Herói Cameraman. Eu acho que é por isso que ela usa, por respeito a ele. Então, ela acaba usando as duas armas que ele usava antes, né? Ele usava uma arma, só que a arma que ela usa é parecida com ele, só que uma versão upgrade. E ela consegue controlar essas armas através da energia, através da câmera dela, que consegue controlar toda a energia que ela usa, tá ligado? Isso é muito, muito legal. Olha isso, mano. Ow! Ow! Mano, olha isso, cara. Lembra muito Homem de Ferro. Mano, ele copiou isso daqui de Homem de Ferro. Não é possível, cara. Tem uma parte que ele tá lutando contra o Thanos que ele faz isso, mano. Mas a diferença é que ele usa as mãos também pra atirar, né? Não sei se vocês lembram, mas ele usa. Olha isso, mano. Muito forte. E ele termina e explode ele, mano. Que da hora, mano. Que dupla, velho. Que dupla dinâmica poderosa, mano. Olha aqui, mano. Olha aqui, vai de novo, mano. Olha o fone de gatito, mano. Que bonitinho! Era o cameraman com fone de gatito, velho. Que bonitito! Ha, ha, ha. Muito bom. Tanto fone, ele pegou um de gatinho pra usar. Ha, ha, ha. Muito bom, velho. E ela chega. Olha isso, mano. Muito poderosa, mano. Virou minha favorita, na moral. Ela traz o Spider. E essa parte é interessante, velho. Porque, basicamente, dá um choque nele que ele enxerga a personagem como ela era antes de ser transformada. Porque, querendo ou não, todo o Skibid era humano antes. E todo o cameraman, TV-man, era humano antes também. Antes de ser totalmente robotizado, tá ligado? Isso é muito legal. Agora, não sabemos se simplesmente ela é humana e coisas que passam na cabeça dos cameramans é escondendo o rosto ou, simplesmente, é uma versão dela antiga sendo mostrada no visor do Big Cameraman porque ele praticamente foi danificado. Não sabemos, velho. Pode ser que, através da funk, ele acabou colocando na cabeça dos cameramans que todo mundo é cameraman, mas pode ser que alguns são humanos porque a gente viu que existe o pelotão da polícia ali dos Skibids. Talvez existe o pelotão também dos cameramans ou alguma coisa assim do tipo e ela é humana e ela ajuda todos os personagens de alguma forma mas não mostra que ela é humana mas sim cameraman, tá ligado? Isso é muito legal. E volta ao normal, tá vendo? Ou, ou é isso, ou ele se lembrou dela quando eles eram do mesmo pilotão, tá ligado? Pode ser quando eles eram humanos. Que legal, mano. Muito bom. Mano, esse episódio foi muito louco, velho. Na moral, esse episódio foi muito louco. Sério. Muito louco. Muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do novo episódio de Skib Toilete parte 78, é, episódio 77, parte 2. Agora praticamente vai sair a parte 3 ou o episódio 78. Men, se falar pra vocês, eu não vou trazer mais spoilers aqui porque chateia muito trazer spoilers pra vocês porque às vezes tem spoiler falso e eu não sei se é falso ou não porque tá tudo junto e misturado e eu sempre trago trazendo pro vídeo e vocês ficam falando que é falso que eu sou mentiroso. Então, por isso que talvez eu não traga mais esse tipo de coisa porque eu não gosto desse tipo de coisa, né? Eu não gosto que fica um monte de hater no meu canal. Meu canal nunca teve hater e não vai ter agora, né? É chateante, isso é triste, ainda mais por coisas ruins que todo mundo tá passando no YouTube que é queda de views, queda de inscritos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente não quer dor de cabeça, essa pessoa xingando a gente sem a gente saber o porquê. Porque a gente traz um negócio sem saber se é verdadeiro ou falso. A gente traz pra vocês saberem teorias. Então, chateia um pouco quando vocês ficam xingando nos comentários. E ficam brigando entre si também, é meio chato. Então, pessoal, não sei se eu vou trazer mais spoiler. Comenta aí se vocês querem que eu traga spoiler sendo falso ou não porque alguns vai ser verdadeiro, alguns vai ser falso. Não tem como eu saber 100% se são verdadeiro ou não. E é isso. Comenta o cachalho do vídeo, comenta o cachalho do react, se é novo por aqui, God, Pop, Playtime, FNAF, Jogos de Termas Geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mas se inscreve mesmo e ativa o sininho porque você não está recebendo notificação. Então, ativa o sininho se você não ativa. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E aí